Um alerta rápido pra vocês aqui, rapaziada. Eu sei que muitas pessoas quando começam aqui em Powers, a primeira coisa que ela quer fazer é vir aqui, certo? E fortificar-se, né? Como assim fortificar-se? Pegar, né, as nossas coisinhas de Lymphmonkey, né, que é o nosso negocinho verdinho que a gente pega aí no decorrer da nossa exploração, que é esse item que você tá vendo aí de fundo aí. Vocês pegam o diverso desses itens e a primeira coisa que você faz é vir aqui e fortalecer seu poder de captura, né? Então aqui o poder de captura pra eu ir pra 6 aqui, eu preciso de 19, que enfim. Rapaziada, eu já parei de pegar esse negócio e você também deve parar de pegar esse negócio aqui, porque esse aqui está bugado. Ao invés de ele nos aumentar a chance de captura, ele está diminuindo a nossa chance de captura. Quer ver só? Se liga. Esse site gringo aqui tá mostrando pra nós na prática que aquele negócio tá completamente bugado. Do nosso lado esquerdo nós temos o upado, aquele negocinho que eu mostrei pra vocês, e do nosso lado direito não está upado. Ele vai fazer o teste com 100 paus, ele vai capturar 100 paus nesse vídeo aqui. Aqui nós temos a expectativa de capturação, né, de 61% a 85%, tá? Então ele tem que capturar muito mais paus do que escapar, né? Porque vai estar aqui, ó, de 61% a 85%. Aqui, quando você não tá upado, a expectativa de capturação é de 33% a 48%, né? Claro que não é porque você upou tudo aquilo que você vai sair pegando o pau atorto aqui dentro do pau-wards, que não é assim, né? Não é porque você upou tudo que vai ser fácil de capturar, senão vai ficar muito fácil o jogo, né? Mas vamos ver aqui o exemplo, tá? Ele vai primeiro tentar pegar um chiquipe aqui, né? Do nosso lado esquerdo tá upado, hein? Vale lembrar. O que aconteceu? Beleza, capturou aqui e do nosso lado direito escapou. Ok. Agora, rapaziada, vale até lembrar... Eu preciso até aumentar a velocidade aqui, mano, porque é engraçado. Olha isso aqui, ó. Jogou uma vez e escapou, ó. Vai escapar com 93%, hein? Ele vai jogar mais uma e vai escapar. Ó, vai jogar mais uma e vai escapar. Lembrando que tá com 85% de chance de capturar esse lambau aqui. Olha o trampo que o lambau tá dando pro cara capturar, mano. Olha isso. Vai pro 93 agora, ó. 93, escapou. Vai tentar mais uma. Ó, 85% de chance. O que vai acontecer? 93, escapou. Acho que agora ele captura. Não sei se agora ele captura. 85%, 93, agora capturou. Beleza. Vamos pro final aqui pra gente poder ver qual que foi o máximo aqui, né? Que aconteceu. Olha isso aí. De 100 paus que ele pegou, ele conseguiu capturar 37 e escapou 63, tá? Então, o que era esperado, né? De 61% a 85%, com aquilo upado, ficou em 37% de chance aí de captura, né? As capturas. Ficou em 37%. Enquanto aqui, quando você não tá upado, Onde era esperado de 33% a 48% aí na capturação dos paus, Ficou em 53%. Meus mano, pare de upar aquele negócio, que aquele negócio tá bugado, tá? Ao invés de aumentar a sua chance de capturar, Ele está diminuindo a sua chance de capturar, Que foi o exemplo que esse canal gringo fez, tá? Então, meus mano, Não perde seu tempo mais com aquilo, não. Eu já parei de procurar aquilo, já parei de upar aquilo, Porque não está dando certo, tá bom? No futuro, a gente pode até fazer um vídeo nas próximas atualizações, Pra ver se melhorou isso aqui. Até que esse teste aqui é fácil de fazer, não é muito difícil. E aí, a gente pode ver aí e trazer pra vocês atualizado. Beleza? Mas, por enquanto, no patch 1.4 aí e tal, Não faça, tá, rapaziada? Não faça, porque tá ruim. Valeu, meus mano. Aquele abraço é nóis.